No projeto As Vozes do Brasil de hoje, eu trago o cantor Peninha. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Quando você me queria eu não quis, a cabeça estava em outro lugar. Haroldo Alves, sobrinho, mais conhecido como Peninha, é um cantor, músico e compositor brasileiro. Peninha nasceu em São Paulo em 17 de fevereiro de 1953. Peninha gravou o primeiro compacto em 1972, mas seu primeiro grande sucesso foi Sonhos, de 1977, incluído na trilha da telenovela Sem Lenço Sem Documento e com milhares de cópias vendidas. O arranjo foi do maestro Hugo Bellardi. Músicas compostas por ele já foram gravadas por cantores como Tim Maia, Caetano Veloso, Fábio Júnior, Daniel, Alexandre Pires, Roberta Miranda, Paulinho Mosca, José Augusto e Renata Arruda, entre outros. A canção Sonhos, seu maior sucesso, além de ter sido interpretada por Caetano Veloso, Paulinho Mosca e Elimar Santos, foi regravada também em outros idiomas. Através de Caetano, Peninha conseguiu outro sucesso em Sozinho, que ao se tornar tema da telenovela da TV Globo, Suave Veneno, vendeu um milhão de cópias em 1999. A música já tinha sido gravada antes por Sandra de Sá e Tim Maia, e Caetano registrou-a no disco Prenda Minha. Em 2001, depois de algum tempo sem gravar, Peninha lançou Coladinhos, produzido por Manuel Lenzinho Pinto. O trabalho possui 14 faixas, entre canções antigas e inéditas, incluindo Um Milhão de Fantasias, O Ritmo da Chuva, Matemática, que foi gravada pelo cantor sertanejo Daniel, e Quando Eu Amo, É Assim. Eu tentei, ninguém pode dizer que não. Peninha foi ganhador de três prêmios Sharp de Música, como Melhor Disco em 1991, Melhor Música, Alma Gêmea, gravado por Fábio Júnior em 1995, e novamente Melhor Música, Sozinho, gravado por Sandra de Sá em 1997. Ganhador do prêmio Qualidade Brasil, de 1999, na categoria Compositor e Troféu Imprensa, na categoria Melhor Música, Sozinho, em 1999. Estou me sentindo muito sozinho. E no projeto As Vozes do Brasil de hoje, você conheceu um pouco da história do cantor e compositor Peninha. É, e é por tudo isso que está dando certo Melhor Coisa do Mundo é ter você por perto Você entrou no meu mundo E pensou que era dona da situação Que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais... E é por tudo isso que está dando certo Melhor Mundo é ter você por perto da história do mundo E pensou que era uma pessoa 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 Obrigado.